Olá, eu sou o Matheus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E se você está nesse vídeo é porque você quer saber se a Cyberclass realmente funciona, se ela vale a pena e se é isso tudo que você vem visto na internet ou que alguém vem ver, vem falado pra você. Então aqui eu quero te orientar e te dizer tudo que eu pesquisei e que eu achei e do que eu já usei a Cyberclass, tá bom? Bora pro vídeo. A Cyberclass nada mais é do que uma grande plataforma de marketing digital, de investimento e de como ganhar dinheiro e como investir o seu dinheiro. É isso mesmo. O seu dono principal é o Peter Jordan, um dos maiores nomes quando a gente fala de marketing digital no Brasil. Com canais de youtubers muito grandes, com um dos canais deles, que é o E-Nerd, que ele tem nesse momento 12 milhões e poucos de inscritos. nenhum canal. E ele tem vários outros canais que ele aparece e que ele não aparece. A Cyberclass vai te ensinar como você ganhar dinheiro na internet de diversas formas. Com blogs, com Instagram, com YouTube, com site. Aí varia do que você quer fazer. Ela também te ensina a design. Lá você vai aprender a usar o Photoshop e outros tipos de editores de foto e de vídeo. Ela vai te ensinar a fazer reels, bons reels que vendam, vai te ensinar a fazer bons vídeos que vendam, vai te ensinar outras coisas. A Cyberclass também foi atualizada e lá tem modos de como você investir o seu dinheiro na bolsa de valores de modo simples, tranquilo e seguro. A Cyberclass vem acompanhada de duas formas. Ou um pagamento único, que você paga para ter acesso, ou de assinatura, que você paga mensalmente essa assinatura. E eu vou te falar, pelo valor que ela tem e que eu também já paguei, ela vale muito a pena por todo tipo de conhecimento que tem lá. Lá, se você quiser o foco de YouTube, você vai aprender a editar vídeo, a gravar vídeo, mesmo que seja aparecendo ou não aparecendo. Vai aprender a fazer roteiro, vai aprender a fazer thumbnail, igual a thumbnail que você viu e tudo mais. Para eu te contar, eu te falo a verdade. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu não fiz roteiro. Por quê? Chega um momento que você fica tão tranquilo em falar que você acaba gesticulando e falando mais fácil e rápido. Ou seja, vai ter momentos que você vai aprender certas coisas que você não vai precisar nem de roteiro para gravar os seus vídeos. Então, a Cyberclass é muito boa para quem está buscando a sua liberdade e o seu empreendedorismo digital. De duas formas, vendendo pelo marketing digital e empreendendo seu dinheiro. E o melhor, investindo seu dinheiro de forma fácil e rápida. Mas eu também quero te contar uma coisa. Existem muitas pessoas que estão usando o nome Peter Jordan e o nome Cyberclass para dar golpes. Pegando e falsificando a Cyberclass. Não compre nenhum tipo de assinatura ou não pague por nenhum tipo de curso ou assinatura da Cyberclass em Facebook, OLX, Mercado Livre, Shopee, entre outros. Tem muita gente que está dando golpe assim. Eu vi gente que está pedindo pix em Instagram ou em TikTok falando que é da Cyberclass, que você foi sorteado para ganhar o acesso da Cyberclass por dois meses e por apenas R$19,90. Isso é tudo golpe, tá bom? E para te ajudar a manter que a sua vida fique mais fácil e mais tranquila. Eu deixei o link da Cyberclass original, que foi o mesmo link que eu comprei, que eu usei e que eu indico para outros amigos, aqui abaixo desse vídeo. No comentário fixado ou está na descrição, nos dois lados. E lá, por esse link, você também consegue um super desconto e vai ganhar outros tipos de bônus sensacionais. Que é os bônus de final de ano. Eu também cheguei a ver que para 2023 eles vão colocar outros tipos de bônus. Vai ter bônus, mas vão colocar outros tipos de bônus. Tá bom? Não caiam em golpe. A Cyberclass é muito boa para você que quer mudar a sua vida financeira, quer trazer dinheiro e quer trazer liberdade geográfica e financeira. Imagine você ganhar dinheiro viajando com a sua família, utilizando apenas o seu celular ou o seu notebook. A Cyberclass, ela te ajuda e te abre caminhos para isso. E o melhor, se você tem vocação em aprender programação, a Cyberclass também tem muitos e muitos cursos lá dentro sobre programação. Gente, se eu fosse parar para falar sobre o que tem dentro da Cyberclass, cara, ia ser muito grande esse vídeo. Esse vídeo já está ficando, já, acho que, grande. Então, é isso. Espero poder ter te ajudado, ter tirado a sua dúvida. Deixe o seu like, deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo e se inscreva no nosso canal. Porque estaremos sempre trazendo conteúdos assim para te ajudar, para te salientar sobre certos golpistas que existem na internet. Tá bom? Tchau, tchau.